Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma decoração. Uma decoração muito bonitinha, um bolinho de aniversário bem pequenininho, né? Fiz um trabalho aí com um mini bolo, um bolo de 10 cm de diâmetro por 10 de altura. Esse foi um bolo, gente, todo de chocolate, foi um bolo bem chocolatudo, tá bom? Então, foi um aniversário somente com o pessoal de casa, né? Um bolinho aí que serve 5 fatias, até 8 fatias serve aí numa boa, tá? Um bolinho bem pequenininho, mas não é porque é pequeno que vai ser simples e feio, né gente? Vamos fazer um bolo bem lindão, né? Dar o nosso melhor, né? E esse bolo é um bolinho todo de rosetinha, né? Eu estou usando o bico 32, é um bico pequenininho, perfeito para fazer decorações assim, né? Bolinhos pequenos, um biquinho pequeno também, então fica bem harmonioso, né? Com o tamanho do bolo, ficou muito bonitinho, tá? Aí, gente, eu utilizei cores diferentes, né? Tonalidade diferente, tá bom? Então, aí embaixo, esse verde, eu fiz um verde com verde hortelã, tá? Ficou esse verde bem escurinho, né? Ficou um verde lindo, tá? E esse rosa em cima foi rosa cereja, que eu coloquei pouquinho rosa, e aí ficou esse rosa bem clarinho, tá? Aí, esse rosa de cima, mais forte, eu dei aquela gavichada no rosa cereja, e aí ele ficou nesse tom bem forte de rosa, tá? E aí, em cima, para finalizar, eu fiz, sobrou um pouquinho, né, do chantininho rosa cereja, coloquei mais chantininho branco, e acrescentei o vermelho, tá? O vermelho morão, tá bom? E aí, ele ficou esse rosa, um rosa meio avermelhado, né? Eu acho que aí dá para ver melhor como ficou esse tom de vermelho. Ficou um vermelho bem moranguinho, né? Um vermelho meio rosado, né? Então, só era essa mesmo, era misturar o rosa e o vermelho, para ficar nessa cor aí bem linda, tá? E utilizei o bico vermelho, bico vermelho, o bico 32, em todo o bolo, tá bom? Até essas pitanguinhas aí que eu estou fazendo, olha, para tampar aí alguma falhazinha, partezinha aí que ficou aparecendo, o fundo do bolo, eu utilizei o mesmo bico, tá bom? E aí, gente, olha, já está prontinho essa parte, né? Vou agora colocar um glitter perolado, que é um bolo, né, gente? Um bolo feminino, né? Então, eu acho que pedi o glitter, tá? Mas antes do glitter, eu estou aplicando aí o meu chocobol, um chocobol branquinho, né? De chocolate branco, ele é coberto com chocolate branco, eu tingi ele aí com o pó para decoração perolado, para ele ficar parecendo umas pérolezinhas mesmo, né? E vou espalhando aí na parte de cima, né? Espalhando na parte de cima do nosso bolo, nosso bolinho, tá bom? E agora sim, finalmente, né, para finalizar aí, antes de aplicar o nosso topper, né? Estou aí aplicando o nosso glitter, tá bom? Glitter perolado, ele é o glitter, tá bom? Glitter da Mago, tá? E o nome dele é perolado, tá bom? Então, foi isso, gente. Estou aí já limpando, né, tirando o excesso de glitter que ficou aí no pratinho. E vamos aí aplicar o topper, né, que inclusive eu já coloquei. Ok? E tá aí o resultado, gente, o resultado do nosso trabalho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Também se inscrevam aqui se vocês ainda não são inscritos. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se puderem, compartilhem também esse vídeo. E também me acompanhem nas redes sociais, tá bom? O link tá aqui na descrição, tá? Muito obrigada pelo carinho, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!